Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas. Na verdade é a minha folga hoje, porém, contudo, todavia tem um negócio que aconteceu no jogo que eu falei, chegou o momento. Joia, Hanna. Bom, eu não sou o único que está nessa novela sozinho, né? Então o que eu fiz? Eu chamei meu amiguinho Ligengar, ele está fazendo live agora nesse exato momento. Eu falei assim, vou chamar Ligengar para ver se dá sorte, né? Porque ele também está procurando um Clinkshine. Eu falei, por que não compartilhar o fardo de conseguir uma joia rara brilhante? Não é mesmo, senhoras e senhores? Já que eu vou passar pela tormenta, que é bom não passar a tormenta sozinho, né? Já que eu vou gastar milhões de reais em passe remoto, é bom fazer isso acompanhado. Então que bom que eu não vou gastar sozinho. Não vou ser o único pau-brão do rolê. Tamo junto, Ligengar. Bom, vamos ver agora se vai vir Shine. Vai vir Shine. Vai vir Shine. Estou esperando as recompensas passarem. É só um que eu queria para começar. Porque assim, esse aqui tem três temporadas, né? Porque são três. Então são três temporadas da novela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Brilhou, 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 tem toda uma preparação. Brilhou, 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 suspense de John Kleber. Brilhou, 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 para dar audiência. Brilhou, 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 brilhou. Vai para o intervalo. Não, mentira, vai não. Tá, deixa eu clicar para a palhaçada, vai. Não é Shine. Só dá é Shine porque eu fiquei enrolando. Desculpa, Brasil. Estava interessante enrolar. Eu mesmo, youtuber conhecido por fazer um pipipi, popopó, na raid. Segundo dia, senhoras e senhores. Hoje é dia 31 de julho, o que significa que vamos começar um evento de dragões dentro do jogo. E aí é o seguinte, eu preciso me preparar em termos de chocar ovo. Então eu já deixei bem preparado, falta bem pouco, para chocar alguns ovos de 5 que eu estava na minha bag e eu vou liberar para me colocar ovos de 7 por motivos de eu quero tentar um Day no Shine. Porque se tem, a gente tenta. O negócio é tentar. Ah, conseguir é outra coisa. É isso que um ovo choca. São alguns ovos de 5, senhoras e senhores. Vamos ver aqui o que vai dar. O primeiro deles é o mentino. Tá tintindo que eu tô mentindo? Desculpa, eu não resisti a fazer essa piada que todo mundo fez quando o mentino entrou no jogo. É o seguinte, são ovos de 5, então eu tenho quase certeza que vai vir tudo peba, tudo me, tudo blá 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 blá. Porque é sempre assim, ovo de 5 para mim. Rara, minha aula chatou. Que chato que eu choquei um. Meu Deus do céu, se todo ovo for um trocadilho, eu vou perder metade da minha audiência. Misericórdia. Ou não. Ou não. A gente nunca sabe quando uma piada de tiozão vai conquistar a galera. Tentacu. Eu não vou fazer piada com o Tentacu porque a última silva é perigosa. Tá dando não. Tá dando não. Olha o family friendly. Tá dando não. Ai, o Meow. É o que eu falei pra vocês. Ovo de 5 para mim, filho. É só pelo Dust mesmo. Porque é só a derrota, viu? Só o Shurubi. Não tem um Shinezinho. Tem um Pokémon da hora, entendeu? Sei lá, se fosse um Carra Blast, um negócio assim. Ó, o Horsea podia ter 20 Shine. Ah, isso bem que Candy de Horsea. Ah, não. Eu tô com mais de mil Candy. Não, tá legal. Agora eu vou pegar mais Candy de Horsea no meio desse evento de dragão. Beleza. Ó, esvaziei tudo o rolê. Vou colocar esse ovo de 2 na incubadora. E daqui a uma hora, que é quando começa o evento, eu vou colocar os ovos de 7. E aí até o final da gameplay eu pretendo chocar. Porque quando você coloca ovo de 7 na super incubadora, se eu não me engano é 2,3. Ah, não sei. Eu descubro quando eu colocar. Errado não estava. São 2,3 mesmo. Começou o evento de dragões, senhoras e senhores. O que significa que agora alguns dragões estão disponíveis na selvageria mesmo, né? De maneira selvagem. Assim como Gretchen, Regina Kazé, Marquito e eu. Estamos todos disponíveis de maneira selvagem para capturar. Mentira, tamo não. A gente é lindo pra caramba. E é claro que os objetivos são legais. Nossa, o evento de dragão eu fui fazer um Shekshar no Slugman. Mejuguem. É, os objetivos são desses, né? Eu quero um Horsea, queria um Deino, se fosse possível. E se não for pedir demais, se eu não estiver exigindo demais, assim, da sorte nem do evento, assim, só se fosse possível mesmo, assim, não vou nem reclamar. Se quiser me disponibilizar um Gible pra me terminar a família, só de graça, assim, assim, de boas, assim, não vou reclamar não, entendeu? Aí eu não vou reclamar, vou ficar de boa aça, inclusive, e apoio muito a decisão de quem me disponibilizar esse Gible, ou trapinte, né? Chai, graças a Deus, mas vou checar no mesmo assim, né? Eu apoio muito a decisão de quem quiser me disponibilizar esse Gible aí, terceiro, dentro do jogo de maneira selvagem de preferência, com IV altos, se for 100% melhor ainda, pra me poder completar a família de maneira, né, magistrosa. Eu tenho um convite pra te fazer. Bora gastar gasolina. Siga-me os bons! Olha só, senhoras e senhores, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma volta aí de Dragão Furioso, vamos ver o que vai acontecer, mas antes da peleja acontecer de fato, vamos falar sobre uma coisa que aconteceu ontem. Eu não sei se vocês viram, mas aconteceu um bug no jogo que, sem querer ou querendo, liberou um shiny mais raro do jogo agora, porque poucas pessoas tiveram, principalmente de maneira selvagem, que é o Pikachu Libre, também conhecido como Pika Libre, que é o Pikachu que você ganha no ranking 10 do PVP, se você chega no ranking 10 do PVP, do GBL. Só que tem uma coisa, esse Pikachu veio shiny, entendeu? E ele veio de maneira selvagem. Foi liberado pelo que as pessoas dizem, parecem dizer, como um erro. Assim como o Fala Kazan e a Clefairy na GoFest do ano passado tiveram suas liberações antecipadas. E aí, assim, ficou todo mundo, ah, será que vai vir shiny no GBL, não sei o que, não sei o que lá. Não dá pra saber, pessoal. Só quando alguém chegar no ranking 10 e pegar esse Pikachu de fato, e se vir shiny e tudo mais, essas coisas todas. Mas, de fato, esse Pikachu foi liberado, alguns poucos jogadores pegaram, e foi de maneira selvagem, ou seja, apareceu pra eles no mapa, não foi de PVP nem nada parecido. O pessoal pegou e pegou shiny ainda. Então, assim, se tornou shiny mais raro do jogo, porque até então não tem nenhum report ou qualquer coisa parecida de pessoas que perderam esse shiny, ou seja, que a Nantico foi lá na conta dessas pessoas e retirou. Isso aconteceu no começo do jogo, bem no comecinho mesmo, tipo, nas primeiras semanas do jogo, um usuário, que eu não lembro quem é agora, pegou um Articuno de maneira selvagem e por causa de bug. E aí a Nantico foi lá e retirou o Articuno da conta dele. Porque ele mostrou o nick da conta e aí a Nantico foi lá e retirou. Só que, muito tempo depois, acontecia a escola a casa na Golfest, a Nantico não retirou, e agora com o Pikachu, e a Nantico não retirou de novo. Então não dá pra saber quantas pessoas pegaram, mas foram algumas pessoas que conseguiram esse Pikachu livre. É, pra variar, um bug beneficiando os outros, e não eu. Porque eu nunca sou beneficiado pelos bugs desse jogo, eu só sou maltratado, pisado, essas coisas todas. Esse evento vai ser bastante legal, principalmente por causa disso aqui, ó, Dratini. Eu sei que, ah, meu Deus, Dragonite, quem tá no começo do jogo deve pensar isso, mas é que quem começou há pouco tempo, cara, o Dratini é um Pokémon legal. O Dragonite voltou a ter uma relevância maior com a Liga Premier, né? Ele aparece bastante na Premier Cup, que é a Liga Mestre, só que sem lendários. Aí o Dragonite aparece com bastante frequência. E ele voltou a ter mais relevância, assim, no começo do jogo ele era muito relevante. Tipo, o Dragonite você usava pra muita coisa. Agora, com um monte de Pokémon que entrou no jogo, não é que ele deixou de ser bom. Ele até é legal, mas tem melhores, né? Mas é legal, cara. Muita gente no começo do jogo não teve acesso a ele, que começou o jogo bem depois. Chegou o momento de você ruxar para ter o seu Dragonite. Temos isso aqui também, cara, que é Ultra Unlock. Seis dias e dezenove horas pra fazer, que é uma questzinha que eu te confesso que eu não sei o que que vem. Não tô lembrando direito, não faço ideia. Eu já posso ter até visto alguma coisa, mas não lembro o que que vem. E falta isso aqui, fortalecer seu Pokémon cinco vezes. Já que estamos no evento de dragão, vamos até esse Gertrump aqui, que é nove e meia, que uma hora eu vou ter que fortalecer ele. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Hum, cinco. Aí vamos deixar assim, cinco mesmo. Eu pensei, quem sabe eu deixe PVP, mas não. Vamos fortalecer logo, deixar a palhaçada. Entendeu? Palhaçada. Era só... Ah, não, era cinco vezes. Era cinco mesmo. Por que que tem três aqui? Ah, porque eu tinha uma quest aqui de fortalecer seu Pokémon três vezes. Agora entendi. Já ia falar, oxi, bugou. Comprima essa quest. Vamos ver qual é o primeiro Pokémon que vem, que eu não faço ideia do que que vem. Vamos lá. Muito obrigado pelo abacaxi de prato, que eu gostei muito na GoFest, porque os Pokémon estavam difíceis demais de ficar. Dratini, nessa primeira, Dratinizinho. Dratinizinho não é rosa, mas tá bom, porque... Eu tive a oportunidade de participar do Gerador Comunidade, então eu já tenho alguns Dratinizinho e já tá legal, já tá bacana. E aí, Horsey, tá afim de brilhar não, maninho? Hein? Acho que não. Não quer brilhar. Opa, que o celular quase cai na mão. Misericórdia. Ah, fica aí, Horsey. Depois eu vejo o que eu faço com você. Eu pego aí pelos Kent, pela Dust. É porque é o seguinte, eu completei uma quest aqui, que era de pegar alguns dragões, não sei o que que vem. Será que vem? Não foi essa quest que eu completei, não. Será que eu confundi? Ah, isso aí, enfim, né? Eu acho que era, então, daqui. Dessa quest aqui, do Tranlock. Que estranho, cara. Mas quando eu olhei no jogo, ele tinha completado aquela quest do Aron. Tinha ficado laranja na hora que apareceu, tipo, dos dragões. Aí eu falei, ué? Será que tem quest do evento e eu não vi? Óbvio, acho que não, então, né? Vamos ver que Pokémon que vem aqui nessa segunda fase. Pesquisa especial completada, pra Caxi, muito obrigado. Necessitado estou. E veio o Bagum. Eita, veio o Bagum. É os principais. Uma hora vai vir o Ghiba e o Dendon, então. Eu não sei quantas páginas tem essa pesquisa, meu Deus. Eita, nóis. Começou, viu? A luz, ó, o dia tá acabando. Eu já vou ter que voltar pra casa pra tentar chocar o ovo na sacolinha, porque começou muito tarde esse evento. Mas eu queria mostrar pra vocês que fora de evento, é bem raro aparecer isso aqui, viu? É muito raro. Vou até tocar na outra bola pra respeitar o Pokémon. O Xelgo aqui, pra quem não sabe a evolução do Bagum. The Bagum. E aí eu gosto, cara. Eu gosto quando aparecem os Pokémon raros assim. É o que torna divertido caçar nesses eventos. Meu Deus do céu, tá muito escuro. É o que torna mais divertido caçar nesses eventos. Ah, deve aparecer mais Dragonair também. Seria legal se aparecesse tipo um Dragonair com 1500 de CP. Porque o Dragonair tem uma utilidade na Liga Great. Não é o melhor Pokémon, mas tem alguma utilidade. É interessante. Às vezes pode ter alguma Copa da Silph Road que um dia você queira participar de um torneio e pode ser útil. O Xelgon também tem alguma utilidadezinha, entendeu? Só que eu acho que o Dragonair, se você for colocar os dois, o Dragonair é melhor. Mas na realidade, o melhor mesmo seria... Entre essas segundas evoluções dos dragões, o melhor seria o Swellius. O Swellias. O Swellias. Como algumas pessoas gostam de dizer. Que é a segunda evolução do Daenon. Lá o bicho é melhor. Nossa, que ver ruim. Nossa Senhora. Ele aprende pancada corporal, aprende moveset do tipo noturno e o Sopro do Dragão. Então torna ele bom. Só que assim, se aparece um tipo fada contra o Swellius, ele vai ser derretido só pelo ataque rápido. Entendeu? Com charme. Wigglytuff, Clefable, Gardevoir Assombrosa. Vai ser só alguns charmes e ele vai ser derretido, o Swellius. Porque ele sofre dano duplo de tipo fada. Eita, que essa novela acabou. Ticu tchá, ticu tchú. Olha pessoal, como vocês estão vendo, tá escuro demais, tá? Então acho que eu vou voltar pra minha casa. Falta ainda um bocadinho pra chocar os ovos. E eu vou chocar na sacola mesmo e depois eu me dedico mais ao Shines Selvagens. Mas assim, só nessa primeira hora que eu fiquei caçando aqui, deu pra ver que tá aparecendo muito Dratini e Trapinche. Mas assim, muito mais Dratini do que Trapinche. Tem aparecido algumas coisas também do tipo normal, que eu tô achando estranho. Tipo, Skit tá aparecendo demais. Ted Ursa tá aparecendo com uma certa frequência. Eu não reclamo que esses pokémons não tem a sua forma Shining, então é até legal pra eu poder caçar eles. Mas é engraçado, no evento de dragão tá aparecendo bastante pokémon do tipo normal. E alguns pokémons também que não são dragões, que tão aparecendo com uma certa frequência aqui. Por exemplo, como o Charmander. Aí eu fiquei pensando, será que é uma piada que eles querem fazer? Tipo, o Charizard não é dragão? Mas tá aparecendo com uma certa frequência. Eu vi tipo uns 6, 7 Charmanders assim. Claro, não é a mesma frequência do Dratini e dos outros dragões. Mas, é o que tá aparecendo. Tem até de ursazinho aqui. Vou atrás. Se for Shiny, vocês vão saber com certeza. Quase perco, menino. Tive que reiniciar. Até tô... Ah, não. É Shiny. Até não tô gravando a tela, porque assim, eu passei pela Pokestop e travou o jogo. Eu não consegui girar o touch, não consegui tocar. O touch travou. Aí eu falei, mano, vou reiniciar. E se ele aparecer, eu não vou nem gravar a tela pra ir mais rápido. Dito e feito. Eu liguei, ele apareceu, eu já cliquei. Fiquei com medo dele fugir. A gente nunca sabe quando vai perder ou ganhar um Shiny, né, meu povo? Então, é melhor ter a oportunidade de ganhar do que ter a oportunidade de perder. Menino, aí você vê como as coisas é doido, né? Eu olhei isso aqui no mapa, achei que era um bichinho de Minecraft. Olha, eu nem lembrava do Vibrava, cara. Eu lembrava que o Vibrava era dragão. Mas é outro Pokémon também que tá aparecendo por causa desse evento. Porque fora desse evento, esse bicho... Ó, vou até tacar uma outra também pra respeitar o Pokémon. Esse bicho é raro, deu-me livre. Fora do evento, é muito raro você achar ele. Eu não lembro nem se... Eu acho que eu nunca peguei um selvagem dele. Eu não lembro de pegar a selvagem dele. Eu até pego aqui pela emoção. Tô chorando aqui, chocado, extremamente chocado. Aqueles que exageram na emoção, né? Pra dar aquela emoção no vídeo. Tô chorando de emoção aqui. Nossa Senhora! Tô tremendo todo. Tô todo arrepiado em pelos que eu nem sabia que arrepiavam. Não, esse V me deixou extremamente emocionado. Não, eu tô fora do meu eixo gravitacional aqui. Entendeu? Minha boca caiu de uma altura de 1,93m de altura, entendeu? Eu tô com o pé tremendo. Aqui eu tô todo emocionado. Tô todo me... Vamos lá, em última coisa da gameplay de hoje. Ovinhos de 7. Vamos ver o que vai dar. Ah, espero que seja alguma coisa boa. Esqueci quantos ovos são. Não são 9. Acho que são 8 ovos. Pra começar tá bom, né? Começamos bem. Pezinho direito. Entendeu? Que coisa boa. Emocionado mais uma vez. Que mais que vai vir aqui? Se fosse pra aparecer esses pokémons nos ovos, era melhor ficar na rua caçando mesmo de carro, né? Tá aparecendo a mesma coisa? Não compensa nada nada. Ficar colocando ovo de 7 e ficar aparecendo a mesma coisa. Horsey. Jesus do céu. Não coloque ovo de 7 pra chocar. Porque você tá vendo que é só derrota, né? É um toque que eu tô te dando aqui, viu? Tá só... Pra que que eu insisto, gente? Olha isso! Olha isso, mano! Só ovo chumbrega, bicho. Nada com os pokémons que tão vindo. Mas são os mesmos pokémons que tão aparecendo no evento que eu posso pegar de maneira selvagem, né? Menino do céu! Eu jurando que ia chocar... Pelo menos um day não ia vir nada. Um giblezinho, entendeu? Jesus do céu, gente. Não. Parar com o negócio de ovo de 7. Beigon, Agum, mesma coisa, entendeu? Só ovo que você... Coisa que você pega selvagem. Qual é a necessidade, gente? Pelo amor de Deus! Miser... Parei. Parei com ovo de 7. Não, bicho. Não é possível. Não vai vir um day não. Um gible. Normal. Só pra falar assim que vem. Só pra falar que vem. Normal. Não precisa nem fechar. Só pra falar que vem. Dratini também. Meu Deus do céu, gente. Só chumbregui. Deixa eu... Olha isso, cara. Olha isso. Oito ovos jogados na vala, bicho. Pra quê? Nossa senhora. Vou dar uma conferida no IV. Rui. 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 Não. O último foi o Dratini, né? O último foi o Dratini, né? Sei lá. Que isso, velho. Na moral. Não. Dá não. Não coloca ovo de 7 pra chocar, não. Eu ainda vou colocar uns porque eu sou doido, porque eu faço gameplay, porque vai que vem. Mas se você não faz gameplay que nem eu, coloca não, gente. Tá desperdiçando. Deu, me livre. Nossa senhora. Credo. É um ou outro de 7 que eu vou colocar agora. Não vou colocar 9, não. Não veio um gible. Um daino. Só pra falar assim. Eu venho, tá? Nesse evento eu apareço. Mas é isso, senhoras e senhores. Eu espero que minha decepção tenha sido esse entretenimento, né? Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela, sempre pra vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Me siga principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês. Comenta aí embaixo como é que tá sendo o seu evento de dragões, que o meu começou daquele jeito. Adorando. Ai, ai. Pipipi. Popopó. Tchau.